Olá, meus amores! Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos aqui no canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Jane, eu sou criadora do canal Crochê Jane Deco Artes. Tenho outros canais aqui também na plataforma, que vai ficar na descrição do vídeo. Você clica em mostrar mais, ou no izinho do canto direito, que você vai ser direcionado para esses canais e para esses vídeos, caso lhe interesse, tá bom? Pessoal, no vídeo de hoje, nós vamos estar fazendo esse lindo square aqui, ó. Maravilhoso, que você pode estar usando aí, tanto para coxa, quanto para tapete, trilho de mesa, toalha de mesa, vai depender da sua criatividade. Esse square aqui, eu fiz ele com barbante e com fio Duna, mas você pode usar aí o material que você tiver em casa, né? Vai depender do seu trabalho também, se for para uma coxa, por exemplo, você pode estar usando fio Anne. Então, vai depender aí do que você for fazer, vou estar fazendo aí com esse square, tá bom? Eu usei o barbante cru, o vermelho e usei o fio Duna, verde mescladinho. E as informações desses materiais que eu estou usando aqui, vai ficar tudo na descrição do vídeo, embaixo, caso você queira fazer igual, tá bom? Então, usei também a pérola de número 4, eu usei pérola de número 4, isso aqui vai ser um próximo trabalhinho aqui para o canal, para o ateliê, na verdade. Usei a agulha de 3,5mm, usei tesoura e usei dois tipos de agulha. Usei uma agulha mais grossinha, do fundo mais grossinho e uma do fundo mais fininho, tá bom? Então, vamos iniciar aqui o nosso passo a passo e espero que vocês gostem. Se gostou já aqui, ó, de início vendo aqui essa lindeza aqui, ainda não é inscrito no canal, deseja receber os próximos vídeos, se inscreve aí embaixo, ativa o sininho de todas as notificações e já confirma aí com o seu joinha, porque assim o YouTube vai entender que você gostou desse vídeo e todas as vezes que eu postar um vídeo novo, ele vai te notificar, tá bom? E se ele não te notificar, entra no canal uma, duas vezes por semana, porque tem vídeo novo aqui para vocês, tá bom? E, gente, também se quiser já deixar aí uma avaliação, um comentário que você achou dessa lindeza, comenta também, porque eu vou ler o seu comentário na medida do possível, quando eu puder aqui e se puder compartilha nos grupos de Facebook, de WhatsApp, tá bom? E é isso, vamos lá fazer aqui a nossa videoaula. Nós vamos iniciar com o anel mágico, eu vou deixar um pedaço do fio, porque eu vou usar para colocar a minha pérola, Então, eu deixo um pedaço do fio a mais aqui, vou colocar a minha agulha, introduzir a minha agulha aqui, ó, na laçada, vou puxar e já vou subir aqui uma correntinha. Vou fazer mais duas correntinhas e vou trabalhar aqui mais dois pontos altos. Um, dois. Fiquei com três. Esse aqui é o famoso quadradinho da vovó. Faço duas correntinhas e vou trabalhar dentro do meu anel mágico mais três pontos altos. Vou repetir por quatro vezes esse processo aqui, ó, de três pontos altos separado por uma, por duas correntinhas. Aqui já o meu grupinho de, é, quatro grupinhos de três pontos altos. Eu fecho aqui, ó, o meu square, eu dou uma laçada na agulha, eu vou vir na terceira correntinha e vou fazer um ponto alto fechando todas as laçadas juntas, ó. Dessa forma. Eu subo aqui uma, duas, três correntinhas e vou trabalhar aqui mais três, mais dois pontos altos. Vou ficar com total. Aqui é a metade do meu leque. Vou fazer uma correntinha e dentro desse espaço aqui, ó, eu vou fazer um leque. Eu vou fazer três pontos altos. Dois. Três. Vou fazer duas correntinhas e vou fazer mais três pontos altos. Vou repetir esse mesmo processo em todos os espaços de correntinha. Quando eu chegar no último, eu venho fechar com vocês. Repeti aqui, ó, mais três vezes o meu leque. Fiz aqui a minha correntinha e vou completar aqui o meu leque aqui, que eu só fiz três no início. Então, eu faço aqui mais três e vou fechar com um ponto alto puxando todas as laçadas na terceira correntinha. Assim, ó. Vou fazer uma correntinha e mais uma. Vou arrematar o meu fio. Vou dar meu nó aqui e volto com o fio na cor cru. Aqui eu dou a apertadinha aqui, ó, pra depois a gente colocar a pérola. E aqui você aperta o seu nó. Aqui ele vai ficar já no meio do seu ponto. Assim, ó. Ó, com o fio cru, eu vou pegar aqui, ó, no meio do meu square, bem aqui, ó, numa laçadinha dessas aqui, na laçadinha de trás. Vou puxar o meu fio e aqui eu vou dar um nó. Dois nó, na verdade, né? Prontinho. Dado aqui o meu nó, eu vou puxar aqui o meu fio e vou subir aqui três correntinhas. E vou fazer mais dois pontos altos nesse mesmo espaço. Iniciei aqui o meu primeiro leque. Faço uma correntinha, venho no espacinho de correntinha e faço... Três pontos altos. Vou ficar com um bloquinho aqui de três pontos altos. Faço uma correntinha. Aqui onde a gente fez, ó, o ponto alto, eu seguro o meu fio aqui, já que eu já vou escondendo o meu... É... O meu arremate. Então, aqui eu faço... Três pontos altos. Eu finalizo sempre no meio por causa disso. Já fica o nó no meio do espaço. Duas correntinhas. E aqui eu faço... Mais uma banda do leque. Fiquei com mais um leque. Vou dar... Fazer toda a minha volta igual eu fiz aqui, ó. Os três pontos altos, leque em cima de cada leque. Quando chegar no final, eu vou... Eu fiz toda a minha volta. Chego aqui no final, eu vou fechar aqui o meu leque com os três pontos altos. E vou fazer o meu ponto alto na terceira correntinha aqui, ó. Fechando todas as laçadas, ó. Vou subir as três correntinhas e vou repetir aqui, ó. Mais duas carreiras iguais a essa daqui, ó. Leque em cima de leque. É... Grupinhos de três pontos altos nos espacinhos e leque em cima de leque. Vou fazer três... Mais duas carreiras. Vou ficar com três carreiras... É... Do fio na cor cru. Finalizado o meu square. Olha só. Eu fiz três carreiras. Já arrematei ele aqui no meio. Aqui, ó. Já pode cortar o fio, porque já tá escondido, ó. Dentro do... Do seu... Leque. E agora, nós vamos precisar do verde. Do fio Duna verde. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma fita métrica dessa daqui, ó. Que tem um metro e cinquenta e dois. Eu vou medir uma... Vou pegar a ponta do fio aqui, ó. Bem na pontinha. E vou medir uma fita completa. Quando eu medir uma fita completa, eu vou dar a volta e vou vir com mais oitenta e centímetros. Eu coloquei oitenta, mas você pode colocar oitenta e quatro. Vai depender da tensão do seu ponto. Então, você vai cortar uma fita métrica, mais oitenta e quatro centímetros. É a medida que nós vamos precisar pro fio verde. Pra gente tá fazendo aqui agora o detalhe do pezinho de galinha. Então, aqui, ó. Eu vou colocar ponta com ponta. Como se eu fosse costurar. Vou ajustar aqui, ó, o fio. E vou usar a minha agulha com fundo mais grossinho. Aqui, ó. Como se eu fosse bordar ou costurar. Normal. Aí, aqui, agora, eu vou começar a bordar aqui a minha flor. Eu vou vir aqui, ó. Em um canto desses aqui, pelo avesso. Eu vou vir nesse aqui. E vou pegar o fio vermelho, ó. Por dentro, tá vendo? Vou puxar o meu fio até chegar na ponta. Ó, ele ficou assim, ó. Fechado, tá vendo? Eu vou colocar o meu fio aqui dentro dele. Vou virar. Ó, tô pelo avesso. Vou colocar o meu fio dentro do leque vermelho, de baixo. Vou vir pro direito aqui, ó. Venho pro meu direito. Aqui, agora, eu vou começar a trabalhar a folha, né? Que é formato de pezinho de galinha. Então, eu vou vir aqui, ó. Tô aqui, saí aqui. Vou vir aqui, ó. Nesse quadradinho. Vou lá atrás. Ajusto. Não pode deixar nem apertado demais, nem folgado demais. Volto no mesmo espacinho, ó. Nesse mesmo espaço. Que eu entrei a primeira vez. E aqui, agora, ó. Vou vir nesse espaço, nesse próximo. E vou sair bem aqui, ó. Bem em cima do outro espacinho. Onde a gente acabou de fazer. E fiquei aqui, já, com dois galhinhos. Vou vir aqui, agora, ó. Pego aqui, ó. No meio. Onde a gente colocou aqui, ó. Na segunda. Vou lá em cima. Na ponta do leque. Lá em cima. E puxo o meu fio. Ó. Dou uma ajustadinha. Vou pular esse espacinho. E venho nesse aqui, ó. Vou pegar aqui. E vou vir aqui, ó. Nessa parte de cá, ó. Tá vendo? Então, aqui, eu ajusto aqui o meu ponto. Volto aqui. Volto aqui no meio. Eu sempre coloco aqui no meio da laçadinha, ó. Entre um fio e o outro. Volto nesse ponto aqui. E vou puxar meu fio. Vou vir aqui, ó. Tô lá do lado direito, esquerdo, ó. Passo por esse ponto aqui. E volto aqui, ó. No pezinho. Eu sempre pego um fiozinho pra eles ficarem juntos. Tá vendo? Bem aqui, ó. Sempre eu pego um pontinho pra ficar juntos. Pra não ficar tão afastado o verde. E vou, e dou aqui. Ó. Fiz a minha primeira folhagem aqui. Tá vendo? Então, eu vou virar pelo avesso aqui. Eu gosto de passar aqui por... Eu vou passar aqui por dentro. Desse... Leque aqui. Desse... Da banda desse leque. Vou dar uma puxada aqui. Ajustar aqui o fio. Tá desajustando. Aí, aqui, ó. É... Eu vou passar aqui, ó. Nos outros meus ali. Eu não cheguei a passar. Mas é bom você passar pra depois ele não subir. E não ficar vendo do outro lado. Eu vou ter que colocar cola. Vou ter que colocar uma colinha no meu. Mas aí, é bom você fazer aqui, ó. Coloca ele dentro de um fio vermelho. Pra ele não subir. E depois ele não aparecer pelo lado direito. Então, aqui, eu faço assim. Aí, aqui, ó. Pra mim, novamente, eu faço. Pega outra laçadinha de trás. Não vai ver lá na frente, tá? Ó. Tá vendo? Não vê aqui do lado de cá. Aí, aqui, eu passo novamente dentro desse leque aqui, ó. Nos outros que eu fiz, eu não coloquei aqui dentro. Mas aí, agora, eu tive essa ideia pra não... Não passar lá pro lado de lá. Aí, cheguei aqui, ó. No outro canto. Aqui, eu tô pelo avesso. Eu tava costurando pelo avesso. Eu vou, agora, colocar a minha agulha. Ó. Vai lá pra trás. Pra frente, ó. Tá vendo? Aqui era o avesso. Ó. Fizemos esse. Andamos pra cá. E paramos nesse leque aqui. Vou virar aqui o meu direito, ó. Ficamos aqui. Então, aqui, agora, o que a gente vai fazer? Vai trabalhar aqui. Vamos lá no... No... Aqui, ó. O espaço do meio. Nós vamos nesse aqui. Voltamos no mesmo ponto que nós saímos a linha, ó. Vamos nesse segundo ponto aqui. Segundo espaço. E vamos lá em cima, ó. É tipo costurando mesmo. Aí, agora, a gente vai vir novamente nesse espaço aqui. E vamos no leque lá em cima. Ó. Desse jeito. Por dentro. Tá vendo? Puxou a laçadinha. Aí, aqui, agora. A gente vai pular esse espacinho. E vir nesse... Nesse aqui de baixo, ó. No segundo. E vamos vir do lado de cá, ó. Desse lado de cá. Vamos agora aqui, ó. Nesse mesmo espaço. E vamos costurar pro lado de cá, ó. Tá vendo? E aqui, agora, você vai repetir todo esse processo nos outros dois cantos. Finalizei aqui. Eu vou pegar aqui, ó. Uma laçadinha. Essa daqui, eu nem peguei a laçadinha, né? Vou... Vou deixar ela assim pra não confundir vocês. Aí, aqui, ó. É pra ficar mais juntinho o fio verde. Vou virar pelo avesso. E vou, novamente, andar. Vou vir aqui dentro desse... Desse leque. Espaço do leque. Deixa eu puxar o fio aqui, que... Ó. Venham dentro do espaço do leque. Vou passar aqui, ó. Em uma argolinha dessa daqui. Só a argolinha de trás. Que é pra depois ela não subir. Eu não fiz os outros, mas aqui, agora, você... Ó. E aqui, eu continuo, ó. Colocando. Passando dentro do... Dos pontos. Escondendo, né? Pega a outra laçadinha aqui. Passo aqui dentro dos pontos... Novamente. E vou lá pra frente, ó. Pelo leque. Aqui, eu continuo. Venho nessa de cá. Volto aqui, novamente. Venho aqui, vou lá em cima. Assim. Volto nesse espaço aqui do meio. Vou lá em cima. Volto nesse mesmo espaço. Pego uma laçadinha e vou lá em cima, ó. Volto aqui. Passo pra cá, ó. Pra esse lado de cá. E aqui, vou lá pro... Pro lado avesso. Assim. Eu fiz três. Vou girar aqui. Vou afinar pro avesso. Vou pegar aqui, ó. Entrar dentro das laçadas. Vou pegar uma argolinha aqui de trás. Vou vim dentro desses três pontos altos. Pego outra laçadinha aqui, ó. Sempre as laçadinhas de trás. Vão novamente dentro desses... Pontos altos aqui do leque. E vou lá pra frente, ó. Pelo leque aqui, ó. E aqui, eu vou começar novamente, ó. Venho nessa direção. Volto no mesmo buraquinho que eu subi a linha. Venho nesse segundo e vou aqui, ó. Nesse do lado. Venho aqui. Vou lá em cima. Na ponta. Volto aqui, ó. Pego aqui. Volto aqui novamente. Venho aqui pro lado. Ajusto. E vou jogar o fio lá pra trás. Pra arrematar. Tá vendo? Ficando assim. Aí, aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou... Vim no meio. Vou procurar um pedaço... Um cantinho aqui do fio... Vermelho, ó. E vou pegar. Assim, ó. Que é pra mim arrematar esses fios aqui dentro do leque. Aí, aqui. Mas, o arremate é a critério aí, viu? Vou dar um ponto folgado. Um nó folgado. Vou dar um nó mais ou menos. E agora, eu vou dar um nó bem apertado. E aí, aqui, o que que eu faço? Eu venho aqui, ó. Passo a agulha aqui dentro desses pontos. Vou esconder o meu fio verde aqui. Deixa eu acertar aqui. Passo aqui dentro da agulha. E trago pra dentro. Ó. Vou trazer aqui pra dentro do... Do... Do leque. Tá vendo? E aqui, eu posso arrematar ele. Esse daqui é de colocar a pérola. Vou pegar a minha outra agulha pra gente colocar a pérola. Com a agulha mais fina, agora a gente... Eu vou colocar esse... Esse... Fio aqui, ó. Eu vou passar ele por aqui, ó. Na hora que eu voltar trabalhando nele aqui... Eu não vou arrematar ele. Eu vou deixar ele aqui. Eu só vou cortar ele na hora que eu voltar... Trabalhando nesse leque aqui. Já coloquei meus pontos aqui no lugar. E aqui, agora... A gente vai... Colocar a pérola. Eu vou pegar com a agulha grossa ainda. Vou passar mais uma vez aqui, ó. Dentro dos três... De alguns desses três pontos aqui, ó. Lado avesso. E vou... Separar aqui, ó. Três pontas pra cada lado. Como o fio é de seis... Então, eu separo aqui... Três pontas pra cada lado. Vou pegar uma ponta dessa e vou usar a agulha do... Fundinho mais fino aqui, ó. E vou... Colocar os três fios. Vou vir aqui, ó. Colocar a minha agulha lá pro lado direito. Aqui, ó. Vou pegar uma pérolazinha. Essa aqui é a pérola de número quatro. Aquela miúda. E vou colocar na minha agulha. E vou aqui, colocar ela aqui, ó. Pregar ela aqui. Pular pro avesso. Vou voltar na mesma direção da pérola. Onde a gente colocou a primeira agulha. Aqui, ó. Na mesma direção. Vou puxar novamente. Colocar de novo. Eu coloco duas pontas de fio aqui na pérola. Eu uso o alicate. Essa parte que eu uso o alicate pra puxar. Que ela engancha um pouco, né? Aí, eu uso o alicate. Fio grosso. E volto aqui, ó. Vou lá pra trás, novamente. Pelo avesso, ó. E aqui, eu vou pegar as duas pontas agora. E amarro. Dou um nozinho bem fortinho. Não muito forte, não quebra o fio. E aqui, ó. Três nozinhos. Agora, eu pego essas duas pontas. Vou ajeitar elas aqui. Vou usar novamente a agulha do fundo mais grossinho. Aqui, ó. E vou... É... E aqui, agora. Eu pego aqui, ó. E vou esconder o meu fio aqui. Entre o... Dentro dos pontos. Eu escondo tanto que eu... Que der aqui pra me esconder. Eu vou escondendo. Porque eu não gosto de deixar o fio... A ponto de escapar, não. Que eu vou... Esconder aqui, ó. Escondo todinho. Escondo umas três vezes e tá bom. Aqui, já pode cortar. Aqui, agora que eu arremato. E tá pronto o square. Essa ponta aqui eu não corto agora. Eu só corto quando eu for fazer... Outro trabalho com ela. E ficou assim o nosso square, ó. Espero que vocês tenham gostado. É... Um beijo e um queijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.